Ela tem que estar esperta Ela não está com vontade Olha que ela está bem acordada Chata aqui Olha, olha, quer andar Se empurra Olha Está andando Vai Gabi Bota a perna assim que ela empurra sozinha Porque sua mão está escapando Olha, olha Olha aí, eu falei com o braço assim Mas aí ela guardou a mão Você está andando para o lado errado Você vai cair do sofá Ela não andou não Na minha casa ela andou de verdade Senta assim Deixa a sua perna apoiada pela coisa Até mais, tchau, tchau Ela não consegue empurrar a sua perna? Tem que direcionar aqui a perna dela Tchau, obrigada Vamos botar essas pernas grossas para funcionar Deixa eu ir para a madrinha, né? A madrinha é gostosa Isso, passa na frente da filmagem Está aqui, é o genial Anda, Jim Dá onda, bebeza Vai, Gabi Anda, Gabriela Vai passar a mão Obrigada, Gabriela